O que seria do dia azul? Se não tivesse eu, dia chuvoso Vai na fé, tô na fé, é questão de honra né Norte a sombra igual bruxas de Blair Nós tá vendo de onde eles vier Mas essa porra de cash tá sempre causando discórdia Mas essa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang Mas isso não é um teste, isso a vida é de prova, os amigos mantêm Jogando o que? Jogando a vibe ela sempre pergunta da onde isso vem Vem a fumaça subindo ela sabe que quem tá passando é o trem Bem me quer, mal me quer Quem tem boca fala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Sabe o tipo que esse irmão não é Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Vem na gale, põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de hash na cuia pra eu chapar Mais um pouco dessa bala Vem se eu vou acordar Toda a fumaça do meu pulmão jogo pro ar Cash vou jogar pra cima Ela, lobo, tá no salto Preta no pique da isa Não vou machar, ele põe machar Ela assim, diamante no meu dedo, menino Sempre travado, mano, eu tenho a menlinho Fica em São Nego, não é jimpe Pego a Gucci, não cabe de Para me exibir A BM, foi a Bip Ela goza, quer mim O desejo dela é isso Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Qual é seu desejo Fese da cor Fese da cor